Está Fagner, lateral direito valorizado com o título nacional em 2015 e com bons jogos na temporada 2016. Vou falar por mim, eu acho que não tem nada, mas eu acho que o futebol brasileiro, quando você tem uma equipe onde jogadores começam a se destacar, não só aqui, mas em qualquer outro lugar, é difícil às vezes, porque os clubes de fora vêm pesados. O torcedor ainda vai esperar algumas rodadas para saber o time ideal. Até lá, Tite aposta no equilíbrio do trabalho, para começar com o pé direito.